Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, VTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro furgão, VTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha vapear. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha vapear. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha vapear. Vem magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Vem magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chordão E tem decoração E tem decoração E tem decoração Vem magalenha, rojão Vem magalenha, rojão E aí eu digo E aí eu digo